Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Quando nós chega pra tumultuar, só os verdadeiros se iés de fechar. Pode acreditar que o funk vai tocar, pras minas solteiras poderem se soltar. Já tem preparado vários frigobates, com esse cowboy pros parceiros tomar. Pequila pras minas se acabar. Então pode encostar que a festa vai bobar. Já tá bem bolado, então pode torrar. Cortou de ouro branco pra destacar. Deixo da mansão, beirando o ombro. Vou curtir minha brisa, olhando as modelos dançar. Vem pra cá! Vou curtir minha brisa, olhando as modelos dançar. MC na toca, vai! DJ aumenta o som, faz a casa tremer. É dia de curtição, dia de olhê. Tamo tranquilo, isso é o que interessa. Na antiga não tinha nada, hoje em dia é o dono da festa. Quando nós chega pra tumultuar, só os verdadeiros se iés de fechar. Pode acreditar que o funk vai tocar, pras minas solteiras poderem se soltar. Já tem preparado, vale o trigo baixo. Dá o uísse e cowboy pros parceiros tomar. Pequila pras minas se acabar. Então pode encostar que a festa vai bobar. Já tá bem bolado, então pode torrar. Cortou de ouro branco pra destacar. Deixo da mansão, beirando o ombro. Vou curtir minha brisa, olhando as modelos dançar. Vem pra cá! Vou curtir minha brisa, olhando as modelos dançar. MC na toca, vai! DJ aumenta o som, faz a casa tremer. É dia de curtição, dia de olhê. Tamo tranquilo, isso é o que interessa. Na antiga não tinha nada, hoje em dia é o dono da festa. DJ aumenta o som, faz a casa tremer. DJ aumenta o som, faz a casa tremer. É dia de curtição, dia de olhê.